Olá pessoal, muito boa noite, boa noite, boa noite, estou aqui nesse cantinho, já para conversar com vocês, tá certo? Essa é a nossa live de número 4, nessa live tá pessoal, a gente vai falar um pouco a respeito de teorias evolutivas, como eu tinha prometido para vocês, conteúdo de teorias evolutivas hoje, beleza? Então, estou preparando aqui meu pequeno cenário para a gente trabalhar com vocês, esse conteúdo de teorias evolutivas, tá? Gente, essa é a nossa live 4, live 4 em comemoração aos 10 mil inscritos no nosso canal, canal Biologia na Veia, tá certo? Então, aqui a gente está hoje trabalhando com vocês, um conteúdo que costuma cair bastante em provas de vestibulares, vestibulares tradicionais, na prova do Enem também, um conteúdo bem marcante, tá? Em cada semana, tá gente, a gente está chegando aqui com vocês e está trabalhando um conteúdo importante dentro, né, desse, especificamente dentro do, 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 da grade de conteúdos, né, que mais costuma cair na prova do Enem, tá bom? Só ajeitando aqui minha mesinha digital, que ela agora resolveu não pegar, tá? Antes da gente continuar aqui falando para vocês, tá gente, queria pedir encarecidamente, né, que vocês se inscrevessem no nosso canal, tá certo? É muito importante, né, que vocês se inscrevam no nosso canal, é muito importante que vocês me sigam nas redes sociais, né, e vamos trabalhar juntos aqui, é, com um objetivo único, né, que é o objetivo da sua aprovação, esse também é o meu objetivo, tá bom? É, pessoal, hoje a aula vai ser naquele estilo clássico, aquele estilo tradicional, tá certo? É, de quadro, tá, a gente vai montar um pequeno quadro aqui com vocês e eu quero ver se esse quadro vai estar aparecendo aí agora, tá bom? Então, olha, é, vou colocar aqui, isso, e vou fazer uma transição para lá para o nosso quadro virtual, nosso querido quadro virtual agora, tá certo? Falta só a minha mesinha digital resolver funcionar para poder a gente começar a trabalhar aqui com ela, tá bom? Acho que a entrada USB não está legal, por isso eu vou mudar a entrada USB que eu estou trabalhando aqui com vocês, tá bom? Vou botar aqui outra entrada USB, pronto, agora chegou direitinho, agora a minha mesinha digital está funcionando corretamente do jeitinho que eu queria, tá bom? Eu preparei aqui, gente, ó, para vocês um caderninho virtual, tá, isso vai servir como nosso pequeno caderno, para a gente fazer as anotações, Eu vou colocar para vocês aqui um resumo básico sobre as teorias evolutivas, né? Nós vamos comentar aqui sobre três teorias evolutivas, tá, gente? Primeira delas, que a gente vai colocar um resuminho para vocês, ó, é o Lamarquismo, famosa teoria Lamarquista, Lamarquismo ou teoria Lamarquista, tá? Esse Lamarquismo, gente, ele foi proposto, coloca aí, ó, proposto por Jean-Baptiste Lamarque Jean-Baptiste Lamarque em 1809, tá, gente? Percebam aí, ó, início do século XIX, certo? O ponto importante aí para a gente citar para vocês, olha, é, Lamarque, gente, propôs o Lamarquismo em 1809, quando ele lançou um livro, vou colocar aqui para vocês, ó, esse livro foi intitulado, ó, Filosofia Zoológica. Filosofia Zoológica. Essa teoria Lamarquista, tá, gente, esse Lamarquismo, ele seria baseado em duas leis principais, tá? Mas antes da gente colocar isso para vocês, vou colocar aqui, ó, essa foi a primeira das teorias evolutivas. Isso aqui é uma importância, tá? Foi a primeira teoria evolutiva, tá, gente? Quando uma primeira pessoa escreve a respeito de um determinado tema, isso instiga outras pessoas a pensarem naquele tema também. Isso faz com que as pessoas passem a pensar naquilo. Então, isso é um ponto importante do trabalho que Lamarque fez, né, de publicar essa teoria evolutiva, tá bom? É, essa teoria evolutiva, ó, vamos colocar aqui, ó, ela era baseada, era baseada em duas leis principais. Vocês lembram quais eram as leis? Coloca aí no chat pra mim. Teoria Lamarquista era baseada em duas leis principais. Lei do uso e do desuso e lei da transmissão dos caracteres adquiridos, tá bom? É, é, é... O Mr. Angelo, né, tá falando que é, 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 é... Esperou muito por essa live. Massa. Boa noite. Tamo junto aí, né? Vamos sempre fazendo essas lives aí dia de segunda-feira, né? São dez no total. Essa é a quarta. E vamos juntos fazendo live até chegar na dez, né? É, 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 é... Angelo, o Wallace ficou de fora porque eu vou colocar ele na segunda teoria. Teoria da seleção natural. Vou começar chamando ela de darwinismo, mas depois a gente vai chamar a teoria da seleção natural e vai colocar o Wallace sim. A gente não vai deixar ele de fora, tá bom? Daqui a pouco a gente fala. Abraço também pra você. Então, ó, essa teoria era baseada em duas leis principais. Olha aí, ó. Lei do uso e do desuso. Lei do uso e do desuso. Essa lei do uso e do desuso, gente, ela afirmava o seguinte, né? Quanto mais Quanto mais um organismo Quanto mais Esse programinha, quando ele salva automaticamente, às vezes faz isso, né? Dá uma riscada. Quanto mais um organismo Utilizasse Determinada parte de seu corpo Quanto mais um organismo Utilizasse determinada parte de seu corpo Mas ela tenderia A desenvolver E Quanto menos utilizasse Quanto menos utilizasse Mais 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 Tenderia A Atrofiar Lei do uso e do desuso Quanto mais um organismo Utilizasse determinada parte Do seu corpo Mais essa parte Tenderia a desenvolver Quanto menos ele Utilizasse essa parte Do seu corpo Mais essa parte Tenderia A atrofiar Gente, essa lei Vocês concordam comigo Que ela tem lógica Para algumas coisas, né? Ela tem lógica Por exemplo Para músculo Um indivíduo, né? Quando ele malha Bastante Ele trabalha muito O músculo O músculo dele Fica bem desenvolvido Tem lógica Para algumas coisas, né? Capacidade intelectual Quanto mais a gente Trabalha melhor Vai funcionar A nossa capacidade De memorização Por exemplo Tudo Mas não dá Para ser aplicado Da forma Que Lamarck Aplicava Lamarck, por exemplo A gente aplicando Essa lei do uso e do desuso Ele explicava O crescimento Do pescoço Da girafa Lembra? Isso é clássico De cair em questões, viu? No passado O pescoço Da girafa Era curto E de tanto Esticar o pescoço Para pegar alimentos Que estavam No alto da árvore O pescoço Cresceu Essa é a visão Da lei do uso e do desuso Tá, gente? Explicada aí no caso No Lamarckismo Esse crescimento Do pescoço Da girafa Tá? Então A lei do uso e do desuso Tem até uma certa lógica Para algumas coisas Mas a gente não pode Aplicar A lei do uso e do desuso Da forma Que Lamarck aplicava Tá? Então É considerada em geral Uma lei errada Aplicada de forma errada Também Do jeito que ele citava Tá bom? Então A segunda lei Tá, gente? É uma lei conhecida Como lei da transmissão Não vai dar para colocar Nessa página Então Vou passar aqui a página E já vai colocar Na próxima Lei da transmissão Coloca aí Dos caracteres Adquiridos Lei da transmissão Dos caracteres Adquiridos Isso foi um pecado grande Que Lamarck cometeu Tá, gente? Ele tentou explicar A evolução Baseada na explicação De hereditariedade Algo que ninguém sabia Corretamente Como acontecia No século XIX No início do século XIX Em especial Tá bom? Então Deixa eu colocar aqui Para vocês Essa lei Afirmava Que a característica Adquirida do meio Ou até mesmo Adquirida pelo uso Desuso Seria transmitida Seria transmitida Hereditariamente Olha a ideia Tá, gente? Ele falou De transmissão De características Adquiridas A característica Adquirida Do meio Ou então A característica Adquirida Pelo uso Desuso Ela seria Transmitida Hereditariamente Tá? Então vamos voltar Para a explicação Da girafa Que a gente falou Agora há pouco Né? A explicação Da visão Lamarckista Tá? No passado As girafas Tinham Um pescoço Curto E com o passar Do tempo De tanto Esticar O pescoço Para pegar Alimentos Que estavam No alto Da árvore O pescoço Cresceu Isso é o Desuso E as girafas De pescoço Longo Que tiveram O pescoço Que cresceu Por conta Desse fator Transmitiriam A característica Aos descendentes Ou seja A característica Adquirida Seria transmitida Hereditariamente Tá? Isso é considerado Um dos maiores erros Dessa teoria Porque na época E também não é tão Culpado quanto a isso Porque na época Ninguém sabia A forma correta De hereditariedade Nem Darwin Que veio 50 anos Depois de Lamarck Nem Darwin Falava corretamente A visão de hereditariedade Então a gente tem Que entender também É uma pena Que ele não conseguia Explicar corretamente Como é que acontecia O processo evolutivo Agora Hoje Então quer dizer Que Lamarck Não tem importância Do ponto de vista Evolutivo Ele tem importância Sim Se não tivesse A gente não citava Ele nos livros Tá? Lamarck é importante Porque ele foi o primeiro A escrever uma teoria evolutiva Lamarck é importante Porque ele Enfatizou Vou até botar aqui Ó A importância De Lamarck Ó Lamarck enfatizou A importância A importância Das adaptações Importância Das adaptações O surgimento Dessas adaptações Deixa eu botar Do surgimento Das adaptações Fica melhor Fica mais legal A importância A importância Do surgimento De adaptações Nas espécies Adaptações Ao meio Que surgiam Nas espécies Ao meio Ao longo Do processo Evolutivo Então isso Isso é uma importância Muito grande Do trabalho De Lamarck Ele falou Ele falou Que as espécies Ao longo Do tempo Elas tenderiam A ficar cada vez Mais adaptadas Ao meio Só que o que ele Pecou mais Foi explicar Como é que Essa adaptação Como é que Essa adaptação Surgiria Ele explicou Dando a ideia De que o ambiente Forçaria Uma modificação Na espécie Ao longo Do tempo Vou até colocar Isso aqui Para vocês Vou até botar De forma mais genérica Para que vocês Caso estejam Respondendo Uma questão Consigo identificar Uma questão Coloca assim Frases com visão Lamarckista Frases com visão Lamarckista Dão a entender Que O ambiente Atua Forçando O ambiente Atua Forçando Modificações Nas espécies Ao longo Do tempo Beleza Gente Como eu estou escrevendo Um pouquinho rápido A letra não está ficando Aquilo que você diga Nossa Que letra bonita Mas eu acho que dá para Dá para entender Direitinho Depois eu vou deixar Esse material disponível Para vocês pegarem Um link Na descrição Aqui Do vídeo Tá certo Então Frases com visão Lamarckista Dão a entender Que o ambiente Atua Forçando Modificações Nas espécies Ao longo Do tempo É óbvio Que eu tenho Que colocar Um exemplo De frase Com essa visão Lamarckista Deixa eu botar Aqui um exemplo De frase Tem uma Que é clássica De cair em provas Tá gente Essa daqui É clássica De cair em provas O gafanhoto É verde Porque vive Na grama Com minha apertada Aqui não foi Eu tenho aqui Nesse programinha Ó o macete Fazer isso Vou dar uma apertada Para poder caber tudo Ó deixa o caderninho Organizado para vocês Né E aqui eu vou botar A grama de novo Porque ficou feio Esse nome Então o gafanhoto É verde Porque vive Na grama Essa frase Tem uma visão Lamarckista Tá gente Pois dá A entender Que a grama Verde Fez o gafanhoto Ficar verde Não dá O gafanhoto É verde Porque vive Na grama Dá Entender Que a grama Verde Fez o gafanhoto Ficar verde Então gente Esses aí Isso aí Que eu acabei De comentar Para vocês São os pontos Mais importantes Que tem Na teoria Lamarckista Foi a primeira teoria Vamos revisar Aqui um pouquinho Deixa eu voltar Aqui com vocês Lamarckismo Ele foi proposto Por Jean-Baptiste Lamarck Em 1809 Gente Só uma ideia Lamarck Não discutiu diretamente Com Darwin Só que vocês terem ideia Isso aqui é o ano De nascimento De Darwin Darwin nasceu Em 1809 Quando Lamarck Estava lançando o livro Filosofia Zoológica Darwin só viria A lançar o seu livro 50 anos depois Em 1859 Entendeu a ideia Então eles não discutiram Diretamente Viveram no mesmo século Lamarck No início Do século XIX E Darwin Em meados Do século XIX Tá bom Mas eles não discutiram Diretamente Tá bom Deixa eu ver aqui Comentários Aqui no chat Agora parece fácil Mas depois Quando você vê A seleção natural Confunde tudo Não mas assim A gente vai tentar Deixar de forma mais clara A ideia Como é que vai funcionar Tá bom Passar essa característica Para o filho musculoso Não dá Entendi Entendi aqui A sua observação Daria a ideia De que uma pessoa Malhada O desuso Malhou Ficou forte Quando tivesse filho Nasceria um filho forte Entendi aqui A sua observação Isso aí também é algo Que faz a gente Descartar essa visão Hoje existe uma visão Moderna A visão da epigenética Que admite que o ambiente Ele influencia No processo de formação Do corpo do organismo No processo de formação Do indivíduo como um todo Na ativação de genes Isso aí é uma visão correta A epigenética Ela puxa um pouco Um pouquinho Pelo menos uma sombra Do que Lamarck dizia Na época Só que óbvio Com propriedade genética Que Lamarck não tinha Já que ele não conhecia A forma correta De hereditariedade Então Lamarck Gente Olha que interessante Lamarck É o nome Que Lamarck Recebeu Quando prestou Serviço militar Cavaleiro de Lamarck Ele passou a assinar Lamarck Embora não tivesse Em seu nome de batismo Foi o primeiro Elaborar uma teoria evolutiva E a teoria é baseada Principalmente em duas leis Lei dos desusos E a lei da transmissão Dos caracteres adquiridos Se a questão Que você pegar De vestibular Não tiver Essa visão explícita Da lei do uso E do desuso Se não tiver Essa visão explícita Da lei dos desusos Se não tiver Explícita A visão Da lei da transmissão Dos caracteres adquiridos Certo? Aí você vai buscar Alguma coisa relacionada A isso aqui Frases com visão Lamarckista Dão a entender Que o ambiente Atua forçando Modificações Nas espécies Ao longo do tempo Beleza, gente? É um ponto importante Também Para a gente citar Aqui para vocês Beleza? Gente, esse foi O nosso resuminho Falando Sobre a primeira Das teorias evolutivas Tá? Esse foi o resuminho Da gente falando Sobre a primeira Das teorias evolutivas Na realidade A gente vai comentar Para vocês As três, né? O Lamarckismo Que foi Do início Do século XIX Tá bom? Agora eu vou chamar Outra teoria Tá, gente? Que vai ser Aqui a gente vai Chamar ela De Darwinismo Mas no final Vou botar uma observação Indicando que seria melhor Chamar ela De teoria Da seleção natural Tá? E a gente vai Atribuir A autoria Dessa teoria A Darwin E a Wallace Beleza? Então vamos lá Deixa eu botar aqui Meu celular aqui Que ele tá deslizando Tá me atrapalhando Um pouquinho Mas agora tá bem massa É, vamos colocar Aqui o número 2 Tá, gente? Deixa eu ver aqui Qual foi a cor que eu usei Você vai usar uma cor verde Que não tá aparecendo Por conta do meu crema Aqui, né? Mas vamos lá Número 2 Coloca aí A gente vai chamar A teoria de Darwinismo Lembrando, tá, gente? Que daqui a pouco A gente vai chamar Ela de teoria Da seleção natural Eu acho melhor Tá? O Darwinismo, gente Ele foi proposto Por Charles Darwin Em 1859 Foi proposto Por Charles Darwin Em 1859 50 anos Depois, né, gente? Olha, o nome do livro A origem das espécies A origem das espécies Darwin lançou esse livro, tá, gente? Pra explicar Como é que ele Entendia o processo De evolução das espécies Como é que as espécies Evoluíam, tá? Esse livro, gente Ele foi escrito Baseado Baseado Principalmente Em observações Feitas durante Feitas durante Uma expedição Uma expedição A bordo Do navio Beagle Darwin foi convidado A fazer Naturalista Foi convidado A fazer Uma expedição A bordo Do navio Beagle E nessa expedição Eles iriam Praticamente Fazer Uma volta Ao mundo Durante a expedição E ele ia Analisar Os seres vivos As espécies Que estavam Nos diversos tipos De ambientes Tá certo? Então Darwin Escreveu o livro Depois Baseado No que estava Especificamente No que ele tinha Observado Durante a expedição Chegou aqui Uma coisa linda Para dar Boa noite Para vocês Aqui não dá Para você ver Na tela Mas pode falar Boa noite Minha gente Boa noite Minha gente Ótima live A todos vocês Ótima live A todos vocês E sigam No meu canal De game Qual o seu canal De game O meu nome Do seu canal Bialbrito Games Bialbrito Games Tá bom Bialzinho Aí aparecendo Esse é o meu filho Mais novo Tá gente Live é assim mesmo Aparece Já conversa Com vocês Já manda Um alô E já convida Para seguir O canal dele O canal de game Viu gente O canal de game Né Importantíssimo Aqui né gente A gente mostra Eles que a gente Tá fazendo Essa live de casa Né Então ó Escreto baseado Principalmente em Observações feitas Durante uma expedição A bordo Do navio Beagle Tá Então esse livro A origem das espécies Tá gente É Essa teoria Tá gente A teoria Darwinista Vamos colocar Aqui pra vocês Ó Ela era baseada Ó É No princípio Da seleção Natural O princípio Da seleção Natural Olha a ideia Tá gente Ó O princípio Da seleção Natural Esse princípio Da seleção Natural Tá gente Ele afirmava O seguinte Ó É Numa população Existem Existem Organismos Ou indivíduos Vou botar indivíduos Que eu acho melhor Indivíduos Diferentes Ao longo do tempo Ao longo do tempo O ambiente Tende a selecionar Tende a selecionar Os mais aptos E eliminar E eliminar Desses organismos Da população Os menos aptos A interessante Ó gente Esses organismos Mais aptos Que são No caso Selecionados Eles deixam O maior número De descendentes Tá assim Eles formam O mais Descendentes Entendeu a ideia Então gente Pra elaborar Essa teoria Darwinista Né Charles Darwin Se baseou Na teoria De Malthus Por exemplo Né Então A teoria De Malthus Afirmava Né Que É É A quantidade De indivíduos De uma população Tende a crescer Em progressão Geométrica Enquanto que A quantidade De comida Presente no ambiente Tende a crescer Em progressão Aritmética Darwin se baseou Na teoria De Malthus Pra construção Também de sua teoria Se a quantidade Se a quantidade De seres Vivos Cresce em Progressão Geométrica E a quantidade De alimento Cresce em Progressão Aritmética O alimento Cresce Em uma velocidade Menor Do que o Número De seres Vivos E o que Vai acontecer Com o tempo Gente Vai faltar Comida Para muito Organismo E quem Vai conseguir Sobreviver Aí Darwin Encaixou Certinho Certinho a ideia Tá gente Então Darwin Associou a ideia Quem vai conseguir Sobreviver Aquele que tiver Uma melhor Estratégia Melhor Adaptação Para a sua Sobrevivência Entendeu Então o ambiente Meio que vai dar O ambiente Ele não vai atuar Forçando As mudanças Mas o ambiente Vai atuar Selecionando Os organismos Mais aptos Beleza É o ambiente Como selecionador Das espécies E não O ambiente Como modificador Das espécies Deu para entender isso? Deixa eu ver Se tem aqui Alguma observação Jean Essa teoria Não dialoga Com a outra Olha Existem semelhanças Por exemplo Tanto Darwin Quanto Lamarck Acreditavam em evolução As teorias evolutivas Acreditavam Que os indivíduos Evoluem ao longo Do tempo As espécies Deixa eu melhorar Não vou botar indivíduos Não Acredito que as espécies Evoluem ao longo Do tempo Mas A forma De explicar Como a evolução Acontecia Era um pouco Diferente Tanto para Darwin Quanto para Lamarck O ambiente Tinha um papel importante No processo evolutivo Mas para Lamarck O ambiente Era citado Como modificador Forçando uma mudança E para Darwin O ambiente Era citado Como selecionador Selecionando Quem tinha Através de pressão De seleção natural Selecionando Quem estava mais adaptado Para viver no ambiente Entendeu? Existe semelhança? Claro que existe Porque Ambas são teorias evolutivas E eram contrárias A visão criacionista Estava muito atrelada A visão fixista Na época Lembra do fixismo Gente Fixismo admite Que as espécies Não evoluem Ao longo do tempo O fixismo Ele estava muito atrelado A visão criacionista Do passado Certo? De que Deus tinha criado Os seres vivos E o número de espécies Fixo E que esses seres vivos Não evoluíam Essa era a visão fixista Que muitos cientistas Acreditavam Até Meados do século XIX Quando Darwin Lançou esse livro Tá gente Quando Darwin Lançou esse livro A origem das espécies Ele terminou convencendo A comunidade científica De que a evolução Realmente acontecia E desde então A visão científica E a visão religiosa Meio que se segmentaram E até hoje Elas não andam Tão juntas É possível Que tenha uma visão religiosa Que aceite Essa visão evolucionista Mas Não daquela forma Como era fixista Citada no passado Tá bom? Só pra vocês terem ideia Tá gente Na época de Darwin Você não podia admitir Que no passado Existiram dinossauros Que a evolução Realmente acontecia Porque se você fizesse isso Você estava totalmente Contra a visão religiosa Tá? Eu tenho um filme Tá gente Que eu costumo citar Pros meus alunos Eu costumo Indicar pros meus alunos Um filme bem legal Indicação de filme Agora Se tiver com um tempinho O nome do filme é Criação Tem um outro filme Que foi feito Praticamente Na mesma época Que é O desafio de Darwin Mas eu prefiro Esse filme aqui Criação Ele conta um pouco Da história de Darwin Na época Na época Que ele estava Prestes a lançar O seu livro Tá? Em um determinado Em um determinado Momento do filme Em um determinado Trecho do filme A filha de Darwin Chega com o joelho Sangrando Carne viva Aí se pergunta O que é que aconteceu Ela disse Não É porque na escola Eu falei que no passado Existiram dinossauros E o reverendo Me fez ficar Ajoelhado em salgema Até o final da aula É por isso que está sangrando Darwin fica indignado Com a situação E a filha Nada mais fez Do que repetir As palavras Que o pai dizia Em casa Entendeu? Ela era uma 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 fã E seguidora Das visões do pai Morreu prematuramente O filme trata um pouco A respeito dessa história Quem nunca assistiu Tá gente Vale a pena Assistir uma boa indicação De filme pra vocês Tá certo? Então Esse filme Pra quem for assistir Tá gente Dá uma olhada No conflito Que existe Entre visão religiosa E visão evolucionista Que é retratado No filme O filme fala um pouco Da história de Darwin Na época que ele estava Terminando de escrever O seu livro Tá? Iria publicar o livro E ele ficou Até um certo momento Pelo filme Tá? Ele ficou em dúvida Se lançava ou não lançava Esse livro Porque lançando o livro Ele tinha a certeza Que ele ia segmentar A visão religiosa E a visão científica Porque elas não iam mais Andar juntas E ele tinha uma família Religiosa A esposa Era muito religiosa Então O filme retrata Meio que um impasse Que ele tinha Ele ia lançar ou não Esse livro Que ele passou alguns anos Escrevendo Com bastante propriedade Tá? E por sinal Tá gente E por sinal O Wallace É citado no livro Alfred Russel Wallace Falo já sobre ele Tá? Deixa eu só botar Algumas considerações Aqui também Pra você Só comentar Algumas considerações Darwin Gente Pra escrever Essa teoria Baseada Principalmente Nesse princípio Da seleção natural Ele observou Toda a população Que Darwin observava Ele via Que tinha um grande Número de indivíduos Na população Assim É um número X de indivíduos Na população E que toda a população Número X de indivíduos Tá? E que toda a população Que ele analisava Tinha uma alta taxa De reprodução Só que Quando ele observava Essa mesma população Ao longo do tempo O número de indivíduos Era mais ou menos Constante Ele tava vendo Um conflito Nessa ideia Poxa Se tem Um X indivíduos Nessa população Ela tem uma alta taxa De reprodução Se eu voltar aqui Daqui a 10 anos A população Tá com X indivíduos Ainda Tem uma incoerência Apesar de ter Uma taxa reprodutiva Alta Existem também Fatores do meio Que proporcionam Um grande número De mortes E quem é que vai Conseguir sobreviver Ao longo do tempo? Quem tiver a melhor Estratégia Pra sobrevivência Essa que seria A ideia Geral No caso Da seleção natural Então o ambiente Seleciona Os organismos Mais aptos Deixa eu passar aqui A gente vai continuar Colocando Um pouco mais Aqui O Angelo Colocou assim Como ficaria Aquela frase Do Grilo No modo seleção Natural Do gafanhoto Que eu falei Acho que é do gafanhoto Que tá se referindo A do gafanhoto Eu vou colocar agora Deixa eu botar aqui Primeiro pra vocês Frases com visão Frases com visão Darwinista Frases com visão Darwinista Dão a entender Que o ambiente É Selecionador Angelo É você que tá Conversando mais Comigo aí no chat É por isso que eu tô Me referindo especificamente A você agora Muito obrigado Pela participação Inclusive É Esse ambiente Como selecionador É um ambiente Oferecendo uma pressão De seleção natural Tá O ambiente selecionador Volte e meia Volte e meia Cai em provas Aquela frase Do gafanhoto Que eu coloquei agora Há pouco Pra Lamarck Lembra O gafanhoto é verde Porque vive na grama Dá a entender Que a grama verde Faz o gafanhoto Ficar verde Tá certo É E a frase A mesma frase Agora adaptando Pra visão Darwinista O gafanhoto Vive na grama Porque é verde Parece um bocado A ideia Parece um pouco Se você ficar pensando muito Vai confundir O gafanhoto É verde Porque vive na grama Dá a entender Que a grama Fez ele ficar verde O gafanhoto Vive na grama Porque é verde Dá a entender Que ele sendo Da mesma cor Que a grama Ele se protege Melhor Contra predadores E por isso Não virou uma presa fácil Ele consegue Se esconder Entendeu Então o ambiente Verde Faz ele Conheciam Nada ligado A genética Só pra deixar Bem claro Pra vocês Então se a questão Disser que Darwin Falou de mutação Gênica Que Lamarck Falou de mutação Gênica Eles não conheciam Genética Pessoal Só passou a ser Conhecida Genética Só passou a ser Conhecida No início Do século XX Na realidade Mendel Publicou seus trabalhos Final do século XIX Mas só foi reconhecido Só foi reconhecido No início Do século XX Então nem Lamarck Nem Darwin Tinham nenhuma explicação Baseada em genética Pra falar de evolução Tá bom? Outro ponto importante Aqui Agora sim A observação Que eu disse pra vocês Que ia colocar Coloca aí Muitos autores Preferem Chamar Essa teoria De Teoria Da seleção Natural Teoria da seleção Natural Atribuindo A Darwin E a Wallace Ou tá até o Alfred Russell Wallace A sua Autoria O Wallace É citado É citado Os dois filmes Que eu falei Que eu falei Agora há pouco Pra vocês Tanto Filme Criação Como o filme O desafio de Darwin Tá Então Muitos autores Falando um pouco Falando um pouco Sobre seleção Seleção natural Durante muitos anos Achava-se que ele tinha Feito um plágio Tinha plagiado Tinha plagiado As ideias de Darwin Que Darwin já vinha falando A respeito De seleção natural Tudo mais e tal Mas Hoje A visão moderna É admitir É que Na realidade Ele não fez um plágio Que ele falou Mais ou menos Numa mesma época Sobre um mesmo Tópico E ele Hoje é considerado Um dos autores Da teoria Da seleção natural Tá Assim O trabalho de Darwin Foi um trabalho Muito mais completo Que o trabalho de Wallace Darwin era muito mais Famoso E de origem nobre Isso também Influencia bastante Então dificilmente Ele ia deixar de ser Mais famoso Que o Wallace Mas hoje Há um reconhecimento Nos trabalhos de Wallace E a gente pode associar A visão De seleção natural A ele Também Então a gente não esqueceu De Wallace Tá bom É Gente Esse marcador Deve ser verde Eita É amarelo É amarelo Tendendo para o verde Eu vou tirar o marcador Gente Vou tirar o marcador Que não está dando certo Eu vou grifar aqui Isso aqui é um amarelo Que eu estou usando E Interessantemente Está aparecendo Na cor que eu não queria Vou grifar Isso aqui é um amarelo Que eu estou usando aqui Na realidade Mas aí Fica aparecendo Meio que um Verdezinho Já tirei Para não Para não atrapalhar Aqui o entendimento De vocês Para não atrapalhar O resuminho Tá bom Esse resumo Vai estar disponível Na descrição Da live Tá gente Essa live A gente não põe ela No ar No mesmo dia Tá gente Porque ela fica um tempo Processando aí E a gente ainda faz Uma ediçãozinha De cortar no começo Cortar no fim Alguma coisa assim Só para ficar uma coisa De mais qualidade Para vocês Tá Mas Eu acho que essa semana Ainda até quinta-feira A gente está Postando para vocês Essa live Tá bom E o material Fica Num link Na descrição Da live Tá bom Aproveitando A gente A oportunidade Aqui Para solicitar De vocês A inscrição No canal É muito importante A inscrição No canal É muito importante Que vocês ajudem O nosso canal Compartilhando os vídeos Para que esse projeto Continue por mais tempo Para que De 20 mil De 10 mil A gente passe Para 20 mil Daqui a pouco 100 mil inscritos E a gente continue Esse projeto De disseminação De conhecimento Fazendo com que Vocês consigam Atingir O objetivo De vocês E tendo aula De qualidade Gratuita Aqui disponível No nosso canal Beleza? Então dá um like Compartilha os vídeos Da gente Se inscreve No nosso canal Clica no sininho Fala Comenta alguma coisa Nos vídeos Isso é sempre Muito importante Para o canal Tudo isso conta Tudo isso que eu contei Para vocês agora Conta Para que a gente Venha crescer Cada vez mais Aí no YouTube Tá certo? Vamos lá Beleza Não foi selecionado Deixa eu ver Eu não entendi Isso é uma correção Alguma coisa Não foi selecionado Eu não entendi Não foi selecionado Beleza Vamos lá Continuando aqui Tá pessoal? Continuando aqui Vamos para a última Das teorias evolutivas Para encerrar Aqui o nosso resuminho A gente vai colocar Número 3 aqui Vai colocar A teoria Sim gente Eu não falei Para vocês Eu vou voltar Vou voltar agora Eu não falei Para vocês A visão da girafa A explicação Que Darwin Colocaria Para falar Para falar Sobre o crescimento Do pescoço Da girafa Eu falei De Lamarck Lembra? Só repetindo Para vocês Na visão Lamarckista A girafa No passado Tinha um pescoço Curto De tanto Esticar o pescoço Para pegar Alimento No alto Da árvore O pescoço Cresceu E quando ela Teve filhote Filhote Já nasceu Com o pescoço Grande A visão Darwinista Olha a visão Darwinista No passado Existiam girafas De pescoço Curto E existiam Girafas De pescoço Longo Com o passar Do tempo A escassez De alimento Só conseguiu Sobreviver Aquela girafa Que conseguia Pegar alimento No alto Da árvore E ela Teve filhotes E esses filhotes Nasceram com a característica Dela Entendeu? Então o ambiente Selecionou Quem estava mais apto Para sobreviver Para conseguir Viver ali E esse organismo Que foi selecionado Ele teve mais filhotes E essa característica Prevaleceu Tá bom? Essa é a visão Darwinista Lembrando que Darwin Não sabia explicar De onde é que Como é que surgiam As diferenças Entre os indivíduos Que ele não conhecia A variabilidade genética Tá? Por isso que tem A próxima teoria A última delas Que a gente vai comentar Para vocês Que é a tal Da teoria Sintética Da Evolução Essa teoria Sintética Da evolução Tá gente Ela é uma teoria Moderna Da evolução Tá? Ela É uma teoria Do século XX E a gente E a gente Vai citar Essa teoria Como sendo A mais aceita É a mais aceita Pela biologia Essa teoria As ideias As ideias As ideias de Darwin As ideias de Darwin Une as ideias de Darwin Conceitos Por conta Por conta disso Ela traz Ela traz Uma visão Neodarvinista O neodarvinismo Gente É um darvinismo Novo Está dentro Ele aceita Aqui dentro Da teoria Sintética Da evolução Tá? Essa teoria Sintética Da evolução Gente Ela adota A variabilidade Genética Como fator Responsável Pelas diferenças Entre os indivíduos Pelas diferenças Entre os indivíduos De uma população Uma coisa Que nem Darwin Nem Wallace Conheceram A tal Da variabilidade Genética Então Essa teoria Sintética Da evolução Ela adota A variabilidade Genética Como fator Responsável Pelas diferenças Entre os indivíduos De uma população E ainda cita Para a gente O seguinte Pessoal Fatores Que tendem A aumentar Essa variabilidade Genética Se a variabilidade Genética Aumenta Quer dizer Que vai ter Mais diferenças Entre os indivíduos E cita também Os fatores Que atuam Na variabilidade Que já existe Beleza? Vamos colocar aqui Para vocês Eita Ficou amarelo Aqui Amarelo Não presta Para escrever assim Fatores Fatores Que tendem A aumentar A variabilidade Genética Na população São dois As mutações E as Recombinações Gênicas A mutação A mutação Da gente Sendo sempre Uma fonte Primária De variabilidade Aquilo que traz Uma variabilidade Nova Fonte primária De variabilidade E as recombinações Trazendo misturas Novas De algo De algo que já existia Combinações Novas Cita também Para a gente Pessoal Os fatores Que atuam Sobre a variabilidade Existente Promovendo a variação Às vezes até Para o aumento Também Sobre a variabilidade Existente Existente E esses fatores São A seleção Natural Que não deixa Estar presente Aqui As migrações Que pode aumentar Se for muita Imigração Mas também pode Diminuir Se for muita Emigração Acontecendo A seleção Natural Ela tende A diminuir A variabilidade Genética Com o passar Do tempo E a oscilação Ou deriva Gênica Essa oscilação Deriva gênica É o que geralmente O aluno tem Um pouco mais De dificuldade De entender Então essa oscilação Ou deriva gênica Ela consiste Em uma variação Na frequência Gênica Da população Por algum Fator Casual Algum Fator Casual Tipo um Terremoto Tipo um Tsunami Tipo um Incêndio Tipo um Maremoto Tipo Um enchente Tudo isso Pode ser Considerado Fator casual Um furacão Né E esses fatores Casuais Trazem Mudanças Abruptas Repentinas Que podem Estar relacionadas Com o que a gente Chama de Princípio Do fundador Que podem Ocasionar Algum efeito Que a gente Costuma chamar De efeito Gargalo E é possível Que devido A ocorrência Que devido A ocorrência De uma Oscilação Gênica De uma Deriva Gênica É possível Que uma Característica De menor Adaptação Venha a prevalecer Ao longo do tempo Então ao longo do tempo Gente Nem sempre Foram apenas As características De melhor Adaptação Que foram selecionadas É possível Que um organismo Mais adaptado Por conta De algum Fator casual Ele morra Então por exemplo Um incêndio Está acontecendo Na floresta Ah quer dizer Que esse fogo Vai queimar Somente os que Estão menos Adaptados Não Sai queimando Tudo Por um Fator casual Pode até Queimar as espécies Mais adaptadas Para viver ali Então só vai Sobreviver Aquele organismo Menos adaptado Então é possível Que uma Característica de menor Adaptação Venha a prevalecer Por conta Da ocorrência De uma oscilação Gênica Uma deriva gênica Algum fator casual Abrupto Repentino Drasticamente Resolveu Promover Uma diminuição Considerável No número De indivíduos De uma população E pode ser Que casualmente Aqueles mais aptos Tenham sido Eliminados Minha iluminação Aqui quase cai Agora por cima de mim Mas é assim mesmo Coisas Coisas do ao vivo Não tem problema Já estamos Todos salvos Acho que foi ela Querendo parar de trabalhar Para dizer que Para dizer aqui Que a aula acabou Tomei um susto danado Depois você pode voltar Para rever Esse pequeno susto Tá bom? Gente olha Só para revisar um pouco Com vocês Hoje A gente falou um pouco Sobre o Lamarquismo Foi a primeira das teorias Evolutivas que eu citei Depois foi um pouco Sobre o Darwinismo Que no finalzinho A gente chamou de Teoria da seleção natural E agora Sobre a teoria sintética Da evolução Fiz um resumo Bem legal aqui Para vocês E a gente foi Construindo Esse resumo Pouco a pouco Aqui com vocês Tá certo? Essa foi a nossa live De número 4 Deixa eu ver aqui Fenômenos naturais Para zoar com a população Fenômenos naturais Acontecendo Influenciando O processo evolutivo Das populações Eu vou tirar Esse zoar aí Para ficar Para ficar legal Tá bom? Gente Queria agradecer A vocês aqui A participação Nessa live Quer dizer que Semana que vem Na segunda-feira 7 e meia da noite A gente está aqui Novamente Com mais uma live Nossa live De número 5 São 10 lives Em comemoração Aos 10 mil Inscritos No nosso canal Tá bom? Tenha uma boa noite A todos vocês Até a próxima Vamos juntos Nesse projeto Eu, você Até a sua Aprovação